Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, em Microsoft Azure para voltar para a tela inicial, ou eu posso simplesmente clicar aqui em cima e já digitar Workspace Log Analytics. Ele já aparece aqui para mim, Workspace do Log Analytics. Vou clicar aqui. No meu ele já aparece um, porque eu já tenho, mas eu vou criar um outro. Vou clicar aqui em criar. Ele vai me abrir a janelinha aqui. E aí, a configuração é bem simples. Lembra do grupo de recursos que eu falei? De ficar tudo dentro do mesmo guarda-chuva, digamos assim. Vou selecionar aqui o grupo de recursos Monitoramento, que é o mesmo que eu acabei de criar a minha VM. Basicamente, eu vou dar um nome aqui para o meu Workspace. Vai ser Monit SQL Projeto. Que é o nosso projeto aqui de monitoramento que nós estamos criando. Região. Ele está sugerindo para mim aqui a região do sul do Brasil. Eu vou alterar para a mesma região que está a minha VM. East US 2, lá nos Estados Unidos. Vai ficar tudo no mesmo local. E o custo lá nessa região, ele é mais barato. Então, não tem problema você deixar lá, tá? Beleza? Basicamente, aqui, eu vou dar um examinar e criar. E ele vai começar a criar esse recurso. Vou dar um criar aqui que ele está verificando. Já vou dar um criar aqui. Ele vai começar a criar o recurso para mim. Vou clicar aqui em cima nas notificações. E ele vai me dar aqui... Opa! Está implantando. Vou clicar aqui nas notificações. E ele já vai me dar aqui a informação, olha... De que a VM já foi implantada. Foi bem sucedida. Já está criada. E agora, ele está criando aqui o workspace. Beleza? Então, nós já temos a VM criada. Acabamos de criar o nosso workspace. Já deve estar finalizando aqui a implantação dele. E agora... Já finalizou. Perceba que é rapidão, né? E agora, nós vamos lá para o Key Vault. Vou digitar aqui, ó... Coffee. No meu caso, está em português, né? Então, é o Coffee. Em inglês, é o Key Vault. Vou selecionar aqui, cofres de chaves. Eu já tenho um. Vou criar mais um para esse projeto que estamos fazendo. Clicar aqui em criar. Basicamente, eu vou definir aqui qual é o grupo de recurso. Vou pôr aqui monitoramento. Vou inserir um nome para esse cofre. Cofre. Projeto Monit. Para identificar. A região dele. Eu vou escolher o Isto e os dois. Que é o mesmo dos meus outros recursos. Tipo de preço. Não preciso mudar. Vou deixar o padrão mesmo. Por padrão, ele coloca aqui a opção de excluir. Manter depois da exclusão por 90 dias. Você pode alterar da forma como você quiser. Mas eu posso deixar o padrão aqui também. Basicamente, é isso. Revisar e criar. Criar. Ele vai criar aqui. Vai fazer a implantação. Ele já vai finalizar essa implantação. Beleza. Implantação finalizada. Então, eu tenho aqui. Os três recursos criados. Criei a VM. Criei o Log Analytics. Workspace. E criei aqui o meu cofre. Para guardar o segredo de conexão aos clientes. Esses são os três recursos principais que eu preciso. Sem eles, eu não consigo criar o meu monitoramento. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em cima na barrinha. Vou clicar em Monitor. Dentro aqui do monitor. Eu tenho aqui a parte de baixo. Olha. Insights. E aí, eu tenho aqui. Workspace do Log Analytics. E cofres de chaves. Eu vou clicar aqui em Workspace do Log Analytics. E ele vai aparecer aqui para mim. E aí, perceba só. Eu tenho aqui grupo de recursos. Eu tenho outro grupo de recursos. Mas eu estou selecionado o monitoramento. Que é o que a gente acabou de criar. Esses processos aqui. Então, dentro do meu grupo de recursos e monitoramento. No Workspace do Log Analytics. Eu tenho aqui o meu workspace criado do log. Chamado Monit SQL Projeto. Beleza. Ele já está criado. Já está aparecendo aqui para mim. Já pode ser utilizado. Meu cofre de chave. Ele vai selecionar aqui para mim. Os dois que eu tenho criado. Nesse caso. Esse primeiro não vem ao caso. Que é o que eu já tinha criado. E aí, aqui embaixo. Eu tenho o que a gente acabou de fazer juntos. O cofre. Projeto Monit. Beleza. Meu cofre já está criado. Eu já estou conseguindo ver ele aqui. Dentro do recurso. Agora, me falta ver apenas a VM. Eu vou vir aqui em máquinas virtuais. Tenho aqui a minha VM Linux Monit. Vou clicar nela. E vou ver como está o processo dela aqui. Então, a minha VM está rodando. Veja que ela está aqui iniciada. O status dela está em execução aqui. O status em execução da minha VM. E aí, eu tenho algumas informações aqui. Ela está rodando o Linux Ubuntu 1804. Esse tipo de máquina. Eu tenho esse endereço público aqui de IP da minha máquina. Tenho todas as informações delas aqui. Como uma VM normal. Que você faz qualquer outra operação dentro do Azure. Nós vamos utilizar ela para o SQL Insights. Mas é como qualquer outra VM que existe aí. Você pode configurar as regras de segurança nela. De acesso. Da forma como você quiser. Com as boas práticas aí. Como as boas práticas mandam. Um ponto importante aqui. É que é interessante que você deixe esse IP público aqui dessa VM. Como um IP fixo. Você deixe esse IP fixo. Fixado aqui para a VM. Por quê? Quando você for configurar o acesso no SQL OnPrimacy. Por exemplo. Você vai precisar acessar diretamente o banco de dados OnPrimacy. Então, o que vai acontecer? Não vai deixar aberto para a internet. Para qualquer IP acessar o banco de dados do cliente. Você pode travar no firewall do OnPrimacy. Por exemplo. Para que o acesso na porta do SQL. Possa ser feito apenas a partir do IP da VM. Que está aqui fazendo o monitoramento. Então, é uma questão de segurança. Então, é importante que você mantenha o IP da máquina aqui como fixo. O que vai acontecer agora? Eu vou parar essa VM. Porque senão ela vai ficar me cobrando aqui. Lembra? Na nuvem, você paga pelo uso. Se a VM fica de pé. Eu vou estar pagando ali. Por ela estar rodando. Como eu não vou fazer a utilização dela agora. Nesse momento. Eu vou parar ela. Eu vou clicar aqui em parar. Ele vai desligar essa VM. E aí, eu não vou ter o custo dela. Beleza? Então, é sempre recomendado. Mesmo que seja no seu ambiente de estudos. Ou até mesmo ambiente de cliente. Se o recurso não está sendo usado. Se possível. Pare ele. Para que ele não seja cobrado também. Se ele não está sendo usado. Não significa, no caso da VM aqui. Ah, não tenho ninguém conectando na VM. Não está rodando no monitoramento através da VM. Mas ela está ligada. Ela está sendo cobrada. Então, nesse caso. Eu vou parar aqui. Vou clicar em parar. Recomendo que você faça o mesmo aí também. Tudo bem? E aí, eu vou clicar.